Filha de Milton Gonçalves revela que ator teve uma morte tranquila, ele espalhava alegria por onde passava. Catarina Gonçalves, filha do ator e diretor Milton Gonçalves, contou ao Jão que estava ao lado do pai quando ele faleceu. Para ela, o maior ensinamento que ele deixou foi o de ter fome de conhecimento. O velório acontecerá a partir das 9h30 desta terça-feira a 31h no Teatro Municipal, no centro do Rio. Presente ao lado de Milton no momento de sua morte, Catarina contou ao Jão que o pai vinha apresentando sinais de cansaço nos últimos meses. Segundo ela, os sintomas são consequências de problemas de saúde decorrentes de um acidente vascular cerebral sofrido em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar. De uns meses para cá, ele começou a ficar muito cansado. O acidente vascular cerebral foi tomando conta e ele apresentava alguns sinais, como a pressão baixando. Nos últimos dias, ele passou mal, mas nada de muito grave. Explicou. A morte dele foi muito calma, muito bonita. Eu estava ao lado dele e foi como se ele estivesse indo dormir. Foi muito calmo. Apesar dele ser um grande ator dramático, não teve nada de drama nesse momento. Foi muito calmo. Comentou Catarina. Milton Gonçalves foi um dos maiores atores de sua geração e ficou conhecido por trabalhos marcantes em novelas como O Bem Amado 1973 e as primeiras versões de Pecado Capital 1975 e Sima Moça 1986. Veja um pouco a trajetória de Milton Gonçalves na dramaturgia brasileira. Como a coça suspira pela nascente das águas, igualmente suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a coça suspira pela nascente das águas, igualmente suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a coça suspira pela nascente das águas, igualmente suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a coça suspira pela nascente das águas. Como a coça suspira pela nascente das águas, igualmente suspira minha alma por ti, ó Deus. Carta à noite. Como a coça suspira pela nascente das águas, igualmente suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a coça suspira Pela nascente das águas Igualmente suspira minha alma Por ti, oh Deus Eu estou aqui Insasiada Minha alma tem sede de ti Eu estou aqui Venho me derramar Quero beber mais de ti Curta e compartilhe nosso vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal.